Olá, eu sou Liliana Araújo, professora de Psicologia da Unidade Acadêmica de Saúde da UFCG, que é um psiquitério. Recentemente eu participei do curso prático de capacitação em metodologias ativas, que foi facilitado pelo professor Jalbert. Eu vim trazer um pouco das minhas impressões sobre esse curso e, obviamente, elas têm um referencial muito particular, né? E porque ele está calcado na minha experiência. Bem, eu estou no início da minha carreira, no ensino superior. Eu tomei posse na UFMT, no curso de Psicologia, em 2017, no finalzinho de 2017. Naquele período eu já me deparei com uma grande necessidade de entender quem era esse meu aluno, o que ele esperava de mim como professora. E aí isso se confronta com o que basicamente eu fui capacitada para, no período da pós-graduação. Há ainda uma tendência, eu acredito que isso precisa ser alterado no Brasil de uma forma geral, de exigir que esse aluno da pós-graduação, que recebe bolsa de mestrado, de doutorado, que ele fique restrito a esse espaço da pesquisa, já que a prática dele vai se restringir a períodos muito breves de estágio na docência, né? Então, esse estágio docente, ele não é suficiente para capacitá-lo, para se deparar com as demandas da realidade. E esse foi exatamente o meu grande problema. Eu tinha a suposição de que tinha uma apropriação de teorias e temas dentro da minha área e que isso era suficiente. Mas, para uma prática docente eficaz, é preciso ter também uma capacitação pedagógica. Então, eu participei de uma capacitação na instituição, eu dito uma hiposse, mas foi uma capacitação mais geral, para me abrir a esse novo universo da instituição do ensino superior, né? Então, o que foi que eu me deparei? Eu me deparei com noções sobre os pilares da universidade, ensino, pesquisa e extensão, aspectos administrativos, e eu tive acesso a um mini curso. Como o próprio nome sugere, foi um curso muito breve, com uma ênfase teórica, pouca possibilidade prática. Mas aquilo foi bacana, porque eu me atentei a esse novo universo. Realmente, tem algo diferente que pode ser aplicado nos partos da sala de aula, mas ainda não tinha capacitação suficiente, robusta, adequada, estruturada. E isso, eu vim encontrar aqui, recentemente, com a capacitação proporcionada pelo professor Jalbert. E eu diria, é com toda a sua equipe, e também é marcada pelos meus pares, já que ele criou toda uma atmosfera muito rica, para que a gente colocasse em prática já esses conhecimentos. E o curso foi muito bem organizado. Eu preciso dizer que ele trouxe esse olhar para a inovação. Ele trouxe esse olhar para a necessidade de sair dessa zona de conforto. Então, o curso dele é muito rico, tem essas bases teóricas, mas é muito atrativo, um cronograma muito bem estruturado. E a plataforma permite o aprendizado de vários tópicos, de a sala de aula invertida, que é curioso, porque algumas aulas dele são exatamente dessa forma, colocando em prática essa proposta. Design Thinking, entre outros recursos, inclusive de domínio de software, de gravação de aulas, de vários recursos tecnológicos. Ele nos coloca também em contato com uma lista de referências muito bacana. Enfim, toda uma estrutura bem montada, para que a gente pudesse ter acesso às bases teóricas, a referenciais técnicos e a colocar em prática. Os encontros síncronos serviam como supervisão dessas tarefas, que já eram compartilhadas, inclusive, aprendi muito com colegas que já estavam colocando em prática seus conhecimentos. E, aos poucos, também fui apropriando isso na minha própria atuação profissional. Então, essa interação, já no grupo do WhatsApp, no grupo, nos encontros síncronos, eram muito ricas com trocas de conhecimentos. Então, eu acredito que o curso tem esse nome de prático exatamente por isso. Porque não há outra forma de nomeá-lo, já que ele é a própria materialização da sua proposta. Não é só ensinar, é um modo de saber fazer e de ser. É um convite para sermos também enquanto aprendemos. E aí, eu considero ter melhorado bastante após essa vivência com a equipe, com os pares, com o professor Jalbert. Aprendi e eu fui reconhecida pela melhoria da minha qualidade das aulas, o domínio de alguns softwares, de alguns recursos tecnológicos, algumas estratégias que foram colocadas. E acho que o ponto alto do curso, de uma maneira geral, foi a mensagem que o professor Jalbert passou, e que, de certa forma, eu já tinha uma luz acesa em mim sobre isso, que era a necessidade de me conectar com o meu aluno. E no fim do curso, ele trouxe ainda mais forte essa necessidade de a gente estar atenta às demandas desse aluno. E no meu caso, especificamente, não estou no curso da psicologia, estou em disciplinas de psicologia ofertadas a alunos de saúde e educação. Não é exatamente o foco, não faz parte do centro da atenção desses alunos em relação à sua formação. Então, eu preciso tornar a psicologia também atrativa. Eu preciso demonstrar que as bases psicológicas, nesses contextos, quer na saúde, quer na educação, essas bases são fundamentais, mas elas precisam ter um sentido. Elas precisam fazer parte de um contexto, elas precisam ter um referencial de aplicação. Enfim, e recentemente recebi, com a condução de uma disciplina na farmácia, recebi também esse tipo de reconhecimento, que os alunos percebiam o meu esforço de diálogo com essa outra área, que havia também a liberdade para que esses alunos trouxessem temas para dialogar com a psicologia. E foi uma experiência muito rica. Eu agradeço ao professor Jalbert por vários tipos de conhecimentos que ele proporcionou, sala de aula invertida, design thinking, entre outros recursos tecnológicos, mas eu diria que esse ideal de uma educação centrada no aluno reafirma aquilo que eu acredito. E eu recomendo essa experiência do curso. Um abraço!